E aí galera do canal Beleza, aqui eu falo Guilherme, hoje vamos falar toda a história dos leões mapongos. Juntos mapongos conhecidos como Makuro, Tweetboy, Rasta, Nistertick, Niteio e Scar. Eles iniciaram o terror em nome do território, matando qualquer outro macho que eles encontrassem pela vida. E acasalando um pouco, temos que outros clãs, em nome de um único ano, dezenas e milhões de outros clãs, são mortos pela coalizão. Que assumiu o povo de uma vasta área na quinta-feira, 27 de agosto, a 10h20, onde descobrem esse vídeo na história real. E aí galera do canal Beleza, aqui eu falo que um dos filhotes, sabe-se, acompanhou por 6 anos, e os mapongos, filmaram com os outros, sabe-se, na árvore dos seus mapongos, a partir de uma meada de 5 filhotes, marcas que os filhotes tornaram importantes, desenhados. Mas o destino presenta uma virada súbita, quando as mães dos filhotes aceitam um novo macho, trata-se de uma coisa. Ao conquistar o respeito, foi de novo na pulo, encoraja a construir seus próprios caminhos, assim, o grupo é formado por 6 machos, se tornam um verdadeiro esquadrão da morte, junto com os mapongos e ensinam uma era de terror e não territórios, tá? Histórias, inspirações e católogos, intimidades, aviações, batalhas violentas, foi captado em todos os detalhes. A grandeza conta, impressionantes os registros feitos sobre as respectivas das testemunhas oculares. Os telespectadores também têm acesso ao depoimento dos moradores locais que desejaram estarecidos o comportamento dos lães mapongos nas lutas. A colisão mapongo dominava 80% do estado incidente com o mapongo no comando, mas Mr. T era Mr. T. que ele lutou contra o mapongo para ser o alfa mais sul, e o irmão Kingdipayu, mas mapongo tinha a ajuda mais preta e sumiu por que mapongo tinha mais linhas de testosterona. Mapongo machucou Mr. T. No dia seguinte, Mr. T. e Kingdipayu foram para a parte leste de Toro e mapongo e os demais dominavam a parte oeste. Em feio, eles testemunharam dois anos dominando o território, até que em 2010 chegou, após o nosso chamar de imagino de anos. No dia, tinha havido uma cunha e muitas lindades brasileiras que deixaram, se invalizando para morrer no céu de gente, purificaram e me esqueceram da sombra que damos experimentos. Na noite, os quatro magivinães que vieram se ligar, eles desprevissaram o que ele deu para ouvir a costeladora e grande. Disseram que parecia mais como um tiro, quando Mr. T. sabia que era grave demais, mas, mesmo assim, ele e o capitário atraiu dois magivinães na direção dele. No dia seguinte, Mr. T. sabia que tinha perdido a volta o tempo todo, sem irmã. Ele voltou para o time com a ligação, mas Mr. T. era Mr. T. Ele matou todos os filhotes, e seus irmãos não fizeram nada. E um ano depois, dois irmãos morreram de velhice. Só sobraram Maculo com 15 anos, Scar com 14 e Mr. T. com 13. Em 2011, a colisão Celates entrou no território dos Mapongos. Como Celates eram cinco e os Mapongos eram três, Maculo e Scar fugiram e só sobrou Mr. T. Ele lutou, tentando adornar o que sobrou do seu território. Eles destroçaram Mr. T. Ele tava ali, morrendo, mas continuava lutando. Ele viveu e morreu como um Mapongo. E essa é a história, galera. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Tchau, falou, e fui, galera. Tchau, 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 tchau O que é isso?